Música Quando o assunto é cultura, não sei faltar a ninguém No Festival Vida e Arte eu me sinto muito bem Que o povo se identifica pela cultura que vem Música Hoje a gente canta bem e nesse momento eu resolvo Ontem teve cantoria sobre o evento pra o povo E a partir desse momento tem poesia de novo Guilherme é poeta novo, meu parceiro, meu amigo Tá certo, ele é muito jovem, geral da mança e antigo Eu aprendi com os outros, Guilherme aprendeu comigo Desse momento eu prossigo e a inspiração eu receito Com a cantiga na boca e com uma viola no peito As idades se misturam e o serviço sai bem feito Ele começou com jeito, provando que tem valor Fui apenas na viola o seu orientador Estou vendo que o aluno tá melhor que o professor Eu sou mais um cantador com improviso e com nom Cantando em todo lugar, provando de todo som E só tem aluno excelente se acaso o professor bom Você já nasceu com o dom da cultura popular Tá faltando pouco tempo para eu me aposentar E quando eu calo a minha boca Você fica em meu lugar Mas você pode falar que é mais velho ou sou rapaz Tenho uma estrada cumprida que a sua história faz E assim que eu fizer um texto já fico feliz demais O tempo faz e desfaz que essa é sua obrigação Essa nossa cantoria exige renovação Esse Guilherme é o maior dessa nova geração Dessa nossa geração se mistura a mim e sua A sua idade é madura, minha dor é sem ser crua As idades se misturam, minha cultura continua Fato que a cantiga sua tem inspiração tão nobre Tudo que a gente procura, com certo tempo descobre Eu quis um substituto e encontrei Guilherme nobre Eu sei que Guilherme nobre só sabe cantar assim Vez em quando um verso bom, mas às vezes um ruim Deus entra na minha boca e faz a estrope por mim Esse Guilherme é velho assim, parece ter tradição Não se veste como jovem, pode prestar atenção Sua idade é muito pouca e se veste como ancião Essa modificação na hora do desafio A minha camisa é longa e nesse lugar eu me confio Que hoje eu cobri os braços pra me esconder de frio Canta muito desafio e é bastante inteligente Só a sua cabeleira é um pouco diferente Que vem até o tupete de Tamar o presidente Esse tupete é excelente e agora fala que vem Na profissão de viola sempre o tupete tudo tem Mas tupete igual o meu só tem eu e mais Você disse muito bem e vai se tornar conhecido E esse seu cabelo preto aonde você tem ido Pode até não ser pintado, mas tá muito parecido Eu sei que está parecido, mas nenhum defeito eu acho Por enquanto ele está preto sem mostrar um cambalagem Depois que ele fica branco eu boto no pé de Amar Eu muito feliz e acho que você cantou muito bem E eu digo a cada mundo que a nossa cantiga tem Que a cantiga de improviso merece palmas também Não sei que...